Corrida que você é só você e pessoas são pessoas Ele me disse ai, eu disse já vou Ele me disse volta, eu disse oh Aqui saudade de você, debaixo do meu cobertor Aqui saudade de você, debaixo do meu cobertor Eu sei que o tempo pode afastar a gente Mas se o tempo afastar a gente, eu vou que nosso amor é fraco demais Memores fãs não merecem o meu tempo Feliz Natal! Ho, ho, ho! Hey! Let's go! If you want it, take it I should've said it before Try to hide it, fake it I can't pretend anymore I only wanna die at night Never by the hands of a broken heart I don't wanna see you lie tonight Now that I've become who I really am This is the part when I say I don't care I'm stronger than I've been before This is the part when I break free Cause I can't resist it no more I'm stronger than I've been before This is the part when I break free Cause I can't resist it no more I'm strong than I've been before Even my friend Deeper I was the master I was in there He used for like a daily Feel if I come We speak On the doorway that Yeah, I know it Oh, yeah A ver... A ver... Eu... 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 Espanhol... 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 Eu... Eu... O que é isso? Vai... well... Então... 타... Häny... Eu... 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 Razão 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 Gabazinho Gabazinho Foca Gabazinho Não é Fox É Tiresias Fox é outra música Sabe ae Especial O que é? Tem vez que uma tolpa Tem vez que uma vovê Tem vez que uma, tá? Tem vez que uma tolpa Para! O que é isso? Não brinca, não brinca Não brinca, não brinca Não brinca, não brinca Não brinca, não brinca Não brinca Não brinca Não brinca Me desculpa, já que só chico Eu até ficaria pra me humilhar Mas nosso tempo já deu Preciso ver o quanto Eu cresci Deixei o jeito que eu nunca mais me vi Me distraí olhando pra você Mas não disse que me arrependi É que eu sei amar você Muito mais do que eu sei Para! Eu tô Ai, eu não me vi Eu não luto com ela Eu não voltei Eu não luto com ela Eu não luto com ela Ai, eu não luto com ela Eu não luto com ela Eu não luto com ela Feliz Natal, gente Feliz Natal Feliz Natal, beijo, beijo Eu esqueci, filho, eu que trepnei Sinto muito, eu não te ligo Jora! Aue! Batei! Eu arrotei de novo! Mãe! O bom! O bom! Mãe! Ah, o frio tá me batendo! Ai! Tocorro, mãe! Ah, eu começo a me pergubar Porque eu quero amar você Consigo evitar Ah, eu começo a me pergubar Ai! Tchau, gente! Não precisa levar uns tapinhas aqui Tapinha, não dói? Não bate na Priscila! Bate na isso! Cadê o chão? Quero amar você Eu tô só, mãe! Eu não vou te ouvir Ai, ai, tô aqui! Não, não, não! Não, não, não! Ai, socorro, não mais! Não, não, não! Feliz Natal pra todo mundo! Não faz isso pra todo mundo, gente! Vou dar o seu Instagram dele pra vocês irem lá E anunciar a conta dele pra ele perder o Instagram Eu sei amar você Muito mais do que eu sei Caraca, tu tem um atestão! Eu vou te preocupar por mim Eu quero amar você Não, não vai acabar não! Não vai acabar não! Vai acabar não! Não, não, não vai acabar não! Não, não vai acabar! Não, não vai acabar! Eu sei cantar Eu sei cantar Eu sei cantar